Quarta sessão ordinária, dia 23 de 2 de 2015. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberto esta sessão ordinária e solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Fica suprimida a leitura da ata da sessão anterior, a qual declaro aprovada de conformidade regimental, facultando aos senhores vereadores o direito de manifestação até a próxima sessão. Pequeno expediente. Solicito à assistente administrativa que proceda às leituras das correspondências recebidas do projeto de lei e das indicações. Jaraguá, 13 de fevereiro de 2015. Estríssimo senhor Edgar Aiper, presidente da Câmara de Vereadores Corupá, Santa Catarina. Assunto solicitação de auditório da Câmara de Vereadores. Prezado senhor, vimos através desse solicitar a reserva da Câmara de Vereadores para o dia 8 de março de 2015, às 18h, para a realização de Assembleia Geral com os servidores públicos dessa municipalidade. Sem mais para o momento, atenciosamente, Luiz César Scherner, presidente. Vereadores mobilizados para participar da Frente Parlamentar Mista da BR-280. A Associação de Câmaras e Vereadores do Vale do Itapocu, AVEV, recebeu na manhã desta sexta-feira, dia 20, a informação de que a próxima reunião da Frente Parlamentar Mista pela Duplicação da BR-280 será no dia 16 de março, às 15h, na Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, a CIGES. O comunicado veio do secretário do Desenvolvimento Econômico Sustentável, SDS Santa Catarina, Carlos Chiodini, que participou de uma reunião na manhã de ontem com o Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes de Enite, Vicelar Preto, e o deputado Vicente Caropreso. Atendemos com isso também a uma solicitação dos vereadores que pediam esta reunião e estão preocupações com o andamento das obras da rodovia, informou o secretário. A AVEV enviou um ofício para o secretário no início do mês, relatando que durante reunião ordinária da diretoria executiva, realizada no dia 28 de janeiro, foi solicitado e enviou o documento para informar a preocupação dos vereadores da região sobre o andamento das obras na BR-280 e pedindo esta reunião. Os vereadores sugeriram também a inclusão dessa discussão das obras, a duplicação do trecho urbano de Guaramirim, o desastoreamento da boca da barra em Barra Velha e o contorno ferroviário. O presidente da AVEV, Giovanni Tonet, disse que os vereadores, através de sua entidade, querem ter uma participação efetiva em todas as reuniões desta frente, apoiando esta iniciativa. Nós vamos continuar mobilizados e levar nossas reivindicações para esta comissão. Tonet recebeu, desculpe-me, lembrou que estas melhorias na BR-280 estão incluídas também na pauta de reivindicações que foram entregues para os candidatos nas eleições do ano passado. Ele agradeceu o empenho do secretário Carlos Chiodini e vai oficializar o convite para todas as câmaras e vereadores no dia da Assembleia Geral, que será realizada no dia 27 de fevereiro, sexta-feira, na Câmara de Vereadores de Barra Velha, a partir das 14h30, para que participem da reunião desta frente. Mais informações, vereador Giovanni, 9973-8799. Boa tarde. Inicialmente, gostaríamos de ressaltar que, na condição de concessionário de transporte ferroviário de cargas, pela seriedade, compromisso e responsabilidade que têm norteado as ações, temos envidado todos os esforços para melhorar as condições operacionais das linhas por onde trafegamos, buscando harmonizar a operação ferroviária ao cotidiano das cidades, que convivem com a passagem das nossas composições, levando sempre em consideração o bem-estar das comunidades adjacentes às linhas férreas. Entretanto, no que concerne a construção de equipamentos urbanos, neste caso, a construção de um viaduto não poderá ser concretizada pela LL, visto que seu campo de atuação, por tratar-se de concessionária, é o de serviços de transporte ferroviários de carga. Porém, visando auxiliar em questão de relevância social, nos colocamos à disposição para analisar em conjunto os projetos necessários, desde que o estudo de viabilidade seja efetuado pelo município. Ressaltamos, contudo, que a execução das obras ficará ao encargo do Executivo Municipal. Caso não haja disponibilidade para efetuar a obra, sugerimos que o município contate o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ligado ao Ministério dos Transportes, entidade indicada para a análise da viabilidade de projetos que envolvam equipamentos urbanos, através do interesse abaixo. Assim, entendemos que não há motivos para a participação desta concessionária, sendo necessário o seu direcionamento ao órgão responsável. Caso as informações prestadas não sejam suficientes ou exista necessidade de formalização via correspondência, peço a gentileza de que encaminhe um ofício para o endereço abaixo. Fico à disposição. Esclarecimentos adicionais, atenciosamente, Marcelo Arthur Fiedler, Coordenador de Relações Institucionais, Gerência de Relações Institucionais e Patrimônio. América Latina Logística. Oficio número 1 de 2015. Corupá, 20 de fevereiro de 2015. Justificativa ao projeto de lei número 001, barra 2015. Ao plenário. A mesa diretora desta Casa, no uso de suas atribuições, vem, na forma regimental, apresentar o seguinte projeto de lei. Dispõe, sob a contratação, por tempo determinado, de servidores sobre regime jurídico administrativo, para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público da Câmara Municipal de Corupá. O presente projeto visa a contratação, por tempo determinado, de servidores públicos sob o regime jurídico administrativo, para o atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público da Câmara, ante a ausência de servidores nos cargos de contador e auxiliar de serviços gerais. A Câmara, no início de 2014, lançou o procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada em realizar concurso público para provimento das vagas acima mencionadas e, mesmo depois de relançado o edital no certame, ninguém se habilitou a dele participar, tendo a licitação sido declarada deserta. O presente projeto de lei é a única alternativa legalmente recomendável para a solução do problema, sendo que as contratações são de cunho excepcional, porém legal, através de processo seletivo simplificado. Somos todos sabedores de que a Câmara de Vereadores de Corupá, através de um termo de ajustamento de conduta firmado no dia 4 de junho de 2014, obrigou-se a deflagar, concluir e homologar concurso público de provas ou provas e títulos destinados ao provimento dos cargos vagos, cujas funções foram exercidas até dezembro de 2014, por servidores temporários e, em razão do elastecimento do prazo, para cumprimento da avença, bem como a mudança da chefia do poder legislativo local, transferir-se ao atual presidente da Casa as responsabilidades previstas no termo de ajuste de conduta em referência. Desse modo, firmou-se, então, o termo aditivo, a contar de 1º de fevereiro de 2015, com prazo de 180 dias para o provimento dos cargos através de concurso público, autorizando o poder legislativo neste mesmo prazo, promover novas contratações temporárias, sobretudo para evitar a abrupta paralisação dos serviços gerais e de contadoria da Câmara de Vereadores de Corupá. E as novas contratações temporárias, que não excederão ao prazo de 180 dias, serão realizadas com autorização em lei e, através de processo seletivo, justificado, é essa justificativa. Atenciosamente, Ede de Garaip, presidente, Cláudio Finta, vice-presidente, Jônia Trivis, primeiro-secretário, Alvimário Pinsk, segundo-secretário. Projeto de Lei nº 1 de 2015. Dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, de servidores públicos sob regime jurídico-administrativo para o atendimento e necessidade temporária de excepcional interesse público da Câmara Municipal de Corupá. Luiz Carlos Tamanini, prefeito municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os munícipes que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a contratar, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal e da cláusula primeira do termo aditivo ao termo de ajuste de conduta, firmado no Inquérito Civil Público nº 06-2011-002723-6, em caráter temporário, por prazo determinado de um profissional contador com devido registro e regularidade junto ao Conselho Regional de Contabilidade e um auxiliar de serviços gerais para atender a necessidade de excepcional interesse público na Câmara de Vereadores. Parágrafo primeiro. As contratações de que tratam esta lei se darão por regime jurídico-administrativo, de acordo com as regras aqui estabelecidas. Parágrafo segundo. As contratações serão pelo prazo de 180 dias, podendo, entretanto, serem interrompidas a qualquer tempo por interesse da Câmara pelo cessamento da situação excepcional que a autorizou e ou efetivação de aprovados em concurso público para os cargos mencionados no caput do artigo primeiro. Parágrafo terceiro. A jornada de trabalho será de 20 horas semanais no horário ordinário da Câmara, de segundas às sextas-feiras para o cargo de contador, com remuneração de R$ 1.531,33 mensais. Parágrafo quarto. A jornada de trabalho será de 35 horas semanais no horário ordinário da Câmara, de segundas às sextas-feiras, para o cargo de auxiliar de serviços gerais, com remuneração de R$ 1.235,52 mensais. Parágrafo quinto. Os profissionais contratados pela presente lei farão jus a férias acrescidas de um terço, integral ou proporcional aos meses trabalhados, décimo terceiro salário e recolhimento de encargos sociais do INSS, com desconto dos valores dos contratados no atendimento da lei previdenciária. Artigo segundo. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público para os fins do disposto nesta lei, a continuidade do serviço da contabilidade e da limpeza da Câmara, até a realização de concurso público que viabilizará a contratação direta e definitiva de profissionais pelo Poder Legislativo Municipal. Artigo terceiro. As contratações previstas no artigo primeiro desta lei, efetuar-se-ão, através de processo seletivo simplificado em edital para esse fim, considerando-se 1. Período de inscrições de cinco dias, mediante a apresentação dos documentos constantes no edital próprio de seleção. 2. Constarão do edital de abertura as inscrições para o processo seletivo simplificado, informações que permitam aos interessados conhecer as condições de sua futura contratação, número de vagas, a descrição das atribuições, a carga horária, a remuneração a ser paga e o prazo de duração dos contratos. Parágrafo único. O edital resumido do processo seletivo simplificado para o preenchimento das vagas de que trata esta lei deverá ser publicado no jornal e no sítio da Câmara. Artigo quarto. As condições e as exigências para a contratação, bem como as atribuições e competências para os cargos, constarão no edital do processo seletivo. Parágrafo único. A efetivação das contratações da Arcião, mediante portaria de nomeação, por ato do Presidente da Câmara. Artigo quinto. As despesas decorrentes da presente lei, nos termos do inciso 1 do artigo 169 da Constituição Federal, serão atendidas por dotação orçamentária própria, estando o Poder Legislativo autorizado a proceder às alterações legais necessárias ao adimplento desta. Artigo sexto. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Corupá, 20 de fevereiro de 2015. Eredigar Aiper, Presidente. Indicação número 6 de 2015. Corupá, 23 de fevereiro de 2015. Excelentíssimo senhor Eredigar Aiper, muito digníssimo presidente da Câmara nesta. Senhor Presidente, considerando que em nossa cidade existem centenas de cães e gatos em situação de vulnerabilidade, considerando que essas centenas de cães e gatos estão sobre a guarda de famílias em situação de vulnerabilidade social, sugiro ao chefe do Poder Executivo Municipal que, através da secretaria competente, implante no município o programa de castração de cães e gatos. Sugiro ainda que o município, através do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, faça o cadastro prévio dessas famílias, onde, após, a Prefeitura possa realizar a campanha de castração, através do processo licitatório para a aquisição do material necessário para o procedimento, e que o programa seja priorizado para os animais pertencentes às famílias inscritas, nos programas Bolsa Família e na Companhia Habitacional, COAB, além de cães e gatos de rua e sobre a guarda de protetores. Sendo que se apresenta, e contando com o apoio dos meus nobres pares, antecipo os meus agradecimentos, firmando respeitosamente, Celso dos Santos Berlato, vereador. Indicação número 7, de 2015, Corupá, 23 de fevereiro de 2015. Excelentíssimo senhor Eire de Garay, permo e digníssimo presidente da Câmara, nesta. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve, vendo a forma regimental, solicitar para que, após ouvido o colêndo plenário, seja oficiada a seguinte indicação. Para que o Executivo Municipal, através do setor competente da Municipalidade, estude a possibilidade, a viabilidade e a disponibilidade físico-financeira de construir dois abrigos de passageiro na localidade do Bom Plante, conforme seguem. Um abrigo de passageiro no Conjunto Habitacional do Bom Plante, um abrigo de passageiro na esquina das ruas Jorge Vila e Luiz Bossi, justificativa verbal. Sendo que se apresenta, e contando com o apoio dos meus nobres pares, antecipo os meus agradecimentos, firmando-me respeitosamente. Celso de Santos Berlato, vereador. Indicação número 8, de 2015. Corupá, 23 de fevereiro de 2015. Excelentíssimo senhor Eire de Garay, permo e digníssimo presidente da Câmara, nesta. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve, vendo a forma regimental, solicitar para que, após ouvido o colêndo plenário, seja oficiada a seguinte indicação. Para que o Executivo Municipal, através do setor competente da municipalidade, estude a possibilidade, a viabilidade e a disponibilidade técnica financeira de efetuar a pavimentação da rua Hermann-Bitgen, localizada no bairro João Tuzini, trecho de aproximadamente 50 metros, com considerável trafegabilidade, devido a tratar-se de via de encerramento da rua Emma Schmidt, justificativa verbal. Sendo que se apresenta, e contando com o apoio dos meus nobres pares, antecipo os meus agradecimentos, firmando-me respeitosamente, Jône Tiribes, vereador. Indicação número 9, de 2015. Corupá, 23 de fevereiro de 2015. Excelentíssimo senhor E. Edgar Ae, permo e digníssimo presidente da Câmara, nesta. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve, vendo a forma regimental, solicitar para que, após ouvido o colêndo plenário, seja oficiada a seguinte indicação. Para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura e dentro de suas disponibilidades, proceda o serviço de tubulação e alargamento da rua Otto Hilbert, trecho compreendido após o asfalto, até a segunda passagem de nível da linha ferro, justificativa verbal. Sendo que se apresenta, e contando com o apoio dos meus nobres pares, antecipo os meus agradecimentos, firmando-me respeitosamente, Jône Tiribes, vereador. Agradeço ao assistente pelas leituras. Em caminho ao projeto de lei, a Comissão de Legislação e Justiça, e redação para análise e parecer, as indicações à ordem do dia e a correspondência ao arquivo. Grande expediente. Passamos agora o uso da palavra no grande expediente. Conheço. Deve ser o meu celular. Por sorteio, concedo a palavra ao vereador Aurimar Lipinski. Boa noite, presidente. Nobres pares, vereadores, vereadora, vice-prefeito Kutia, toda a plateia, senhoras e senhores, boa noite. O que me traz à tribuna hoje, só queria comentar que ontem, domingo, dia 22, tivemos um almoço dos filiados e simpatizantes do PP, do nosso partido progressista, e que foi, assim, eu acho que foi um momento de descontração e de reavaliação de muitos temas, onde tivemos a presença de várias autoridades. Então, se fizeram presente o ex-prefeito de São Bento, o nosso deputado estadual, Silvio Drevich, e a gente se surpreendeu com a quantidade de gente hoje que apareceu nesse evento, que passou de 500 pessoas, pelo tom de almoço que foi servido, e tivemos também a presença do presidente das Banco, que falou em nome de toda a categoria dos produtores hoje, que estão passando por uma dificuldade muito grande com a fiscalização que está no nosso município, do Ministério do Trabalho, que eu acho que não é justo da forma que está sendo abordada, são abordadas essas famílias, e onde ele pediu em nome de toda a categoria, não só dos associados das Banco, mas sim para que todos os políticos, eu até quero pedir, assim, encarecidamente, as lideranças que se fazem presente hoje aqui na Câmara, que cada um tenha um deputado que ele ajudou a eleger, que agora vai ter uma audiência pública em Florianópolis, aonde que a gente se unir aqui, cada um pegue o seu deputado que trabalhou, que pediu voto e hoje se elegeu, que a gente vá para Florianópolis e trabalhe junto para defender essa categoria. Porque, imagina, hoje a agricultura familiar, todo mundo sabe que a mão de obra está escassa, não existe mais. E hoje, da forma que o Ministério do Trabalho está atuando, se eles pegarem um produtor que trabalha, o seu filho está trabalhando na roça, tanto faz, na casa de embalagem, ou pegar no trator, qualquer lugar, trabalhando, ele é notificado. Imagina, isso não é agricultura familiar. Então, até hoje, o que os produtores hoje têm de opção? É uma forma de trocar o dia. Isso também, perante ao Ministério do Trabalho, não pode. Então, eu peço, assim, em nome dessa categoria, que a gente também faz parte, que as lideranças políticas procurem os seus respectivos deputados, que a gente ajudou a eleger, para que ajudem a defender essa categoria, já que os fiscais do Ministério do Trabalho falam que eles só estão fazendo o cumprimento da lei que os políticos fizeram. Então, eu acho que os políticos têm que mudar essa lei. Então, na verdade, eu só queria comentar isso e fazer esse pedido. E, por ora, seria isso. Boa noite. Só me permitir uma parte, vereador. O Ministério Público Federal, não é? Ministério Público Federal. Só para fazer essa colocação, o que vem sendo cobrado dos agricultores é uma barbaridade, eu acho que, como você falou, os próprios representantes dos agricultores do povo que criaram essa lei, sancionada pela Presidente da República, que, pelo amor de Deus, já estamos com um problema seríssimo no nosso Brasil hoje. Mas concordo plenamente contigo, temos que ir à Brasília, conversar com os deputados que nós ajudamos a eleger e pedir que eles tomem a providência, não sacrificando os nossos agricultores aqui, que já passam por uma situação difícil, com o preço da banana, nessa alteração quase o ano todo. Obrigado, vereador. Na verdade, assim, hoje a gente sabe que a mão de obra está escassa e superinflacionada. Hoje, uma diária de mão de obra, hoje, ela gira em torno de R$ 100 a R$ 200, depende do serviço que se vai fazer. Na verdade, a categoria toda já está asfixiada, é só encargo, imposto. Agora, com essa alta do dólar, o insumo sobe tudo. Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Sim, vamos sim se reunir aqui, vamos fazer o nosso trabalho de casa, como vereadores, buscando o apoio dos nossos deputados estaduais. E sim, ir à Brasília, buscar o apoio dos federais e tentar mudar isso, porque isso é uma vergonha para a nossa categoria, na verdade. Eu acho que nós temos que defender, porque, gente, se o produtor não se manter no campo, porque, nos dias, vamos comer o quê? Computadores, motores? Não tem. Nós temos que defender essa categoria. É isso aí. Obrigado. Boa noite. Concedo a palavra ao vereador Celso dos Santos Berlato. Obrigado. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, a plateia já mencionada, meu boa noite. Senhor presidente, entrei com essa indicação sobre o problema dos cães e gatos nas comunidades. Está sendo um problema extremamente complicado. Tem pessoas que vieram já da Coaba, inclusive reclamar aqui na Câmara de Vereadores, que os carteiros não querem mais entregar correspondência, porque os cachorros avançam na moto, os caras estão com medo, não querem mais entregar correspondência. Então, alguma coisa, nós, vereadores, de repente, fazemos uma reunião com o prefeito, alguma atitude tem que ser tomada. Xereder fez uma campanha de castração. Chegaram a castrar 200 animais num sábado. Então, eu acho que seria uma das soluções. Você não pode maltratar o animal, você não pode deixar jogado na rua para ficar incomodando, aí pode. Então, eu acho que nós devemos ter um programa no nosso município que resolva isso. A castração seria o jeito mais correto. Dentro da lei, tudo certinho, não prejudica, não judia do animal, simplesmente vamos, com o tempo, reduzir a quantidade de animais no município. Porque tem casas que têm 3, 4, 5 cachorros. Então, nós teríamos que ter aí um controle, temos que, de repente, fazer uma lei, passar pela Câmara de Vereadores e estipular uma quantidade que as pessoas também possam cuidar e tratar bem desses animais. Eu acho que seria o jeito mais correto no município hoje. Quanto à indicação desses pontos de ônibus, temos um na rua Jorge Ville com a Luiz Bosse, já faz dois anos que eu estou pedindo, um ponto de ônibus ali naquela esquina, são 14 crianças que esperam o ônibus. Quando chove, ele se esconde embaixo do beiral de uma casa lá, as pessoas já estão reclamando. Funcionários da VEG, que esperam também o ônibus ali para ir trabalhar, também estão com esse problema. Então, é de suma importância esse ponto. Na Coab também tem 14, 15 crianças. Então, eu acho que nós temos que, de repente, se reunir, ir a Florianópolis, ir no Deter, porque eu sei que essa verba tem que vir de lá para sair esses pontos de ônibus. Acho que o líder do governo pode explicar melhor para nós. Me permite. Vou iniciar pelo primeiro caso dos cachorros lá. Eu estive conversando com o delegado Maurício, na sexta-feira, e ele me relatou que todo dia é feito o BO de gente mordida por cachorro. Inclusive, nós estivemos aqui no centro, todos conhecem, o Bubstern, foi mordido por cachorro e feio. E feio mesmo. Olha, teve um sério problema na perna. E o cachorro é lá do Porsche, que são famílias especiais, são todos especiais, mas esse cachorrinho já mordeu alguma gente. Olha, tem uma aluna lá, que é minha vizinha também, mordeu muito profundo. Então, com certeza, fazer esse programa de castração diminui a ansiedade do cachorro de ser tão feroz, ele acaba reduzindo a isso. Tem que se fazer esse trabalho, muito boa indicação. Acho que trabalhar com o pessoal da prefeitura aí, para a gente ver se conseguimos fazer esse. Com relação ao segundo lá, que é, você sabe, maravilha, que lá na Coab vai ser feito o asfalto, lá nas casas, de lá de trás para frente. E, consequentemente, vai ser feito também o abrigo, já adiantar lá, para aquele pessoal, claro, que já devia estar feito, mas não houve tempo para isso, naquela oportunidade, mas agora, passando o asfalto, vai ser feito também esses abrigos lá, que o pessoal tanto necessita. Obrigado. Inclusive, a minha irmã, a minha sobrinha, também foram mordidas por esse cachorro. Ele mordeu, já um, olha, não sei te dizer quantos, mas muitas pessoas, presidente, ele foi mordido. Ele é terrível. E aí, aí que vem o detalhe. As pessoas ficam nervosas, vão querer maltratar o animal. A lei não permite. Então, temos que procurar um meio legal de resolver. Castrando esse animal, com certeza, ele vai ficar mais dócil, não vai mais atacar as pessoas na rua. Hoje seria a coisa mais correta. Eu queria também dizer ao pessoal do Isabel, dos Correias, do Garajuva, lá em cima, que já, nós já entramos na segunda-feira passada, foi feito um pedido da secretária que mandasse um convite ao presidente da Selesc para ele comparecer nessa casa. Para nos dar uma explicação dessas roçadas, das vias de energia aí, que está tendo problema aí, que está faltando luz, às vezes por dois, até três dias, nessas localidades, e o povo não pode ficar sem energia há tanto tempo. Inclusive, existe, eu acho que uma lei que diz que existem tantas horas que podem, e ultimamente, eles não estão cumprindo isso. Dizem que tem outra prioridade e não estão atendendo. Inclusive, eu sei que pessoas ficaram até 72 horas sem energia. Então, alguma providência tem que ser tomada. Só queria dizer para o pessoal que isso foi mandado a já correspondência, estamos só esperando a resposta. Muito obrigado. vereador Edil de Garepe, eu passo a presidência ao primeiro secretário. Assumo a presidência e concedo a palavra ao vereador Edil de Garepe. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Eu queria me referir ao documento que a gente recebeu da América Latina Logística, que foi a resposta ao ofício que a gente fez lá convidando alguém a vir fazer uma parceria com o município no sentido de colocar aqui uma, isso seria um paliativo, colocar uma passarela por cima da ferrovia para atender os casos de emergência quando a ferrovia fecha por motivo de manobra. Eles, pela correspondência, não disseram que não vão fazer, mas disseram que não é da responsabilidade deles. Acontece que nós não estamos pedindo nada diferente daquilo ao que eles já foram condenados a fazer em outros municípios. O município de São Carlos em São Paulo e o município de Apucarana no Paraná são dois exemplos que a gente tem só de pesquisar na internet. O Ministério Público é claro que para tanto acaba correndo um processo e a gente queria evitar isso, queria tentar fazer uma parceria sem ter que fazer um processo, mas parece-me que nós vamos ser forçados pela via legal. Então, a América Lutina Logística, ela diz aqui claramente que ela é simplesmente a concessionária, significa que ela tem o direito de uso da linha. Para tanto, ela conseguiu isso por 30 anos, pagou um certo valor e ela é refratária, ela diz que não é da competência dela melhorias na linha, implementação de qualquer tipo de obras. Mas o Ministério Público não entende dessa forma. Já houve dois casos julgados que a gente viu pesquisando rapidamente na internet. Então, eu creio que se a gente efetivamente mover uma ação contra a América Latina Logística, eu creio que a gente tem bastante chance de ganhar e a gente vai continuar trabalhando nesse sentido. Vamos mandar mais uma correspondência a Curitiba, conforme a sugestão, conforme estava respondendo a correspondência que eles nos mandaram, mas a gente já vai ser mais incisivo nessa próxima correspondência, dizendo exatamente dos casos que já transitaram em julgado e na qual ela foi condenada a fazer. Então, quem sabe, eles se compadeçam de nós e evitem que a gente tenha que ir pela via legal. Só me permite... Pois não, Jônia. O questionamento da América, a empresa, a concessionária da Rede Ferroviária Federal, que ganhou essa concessão por 30 anos, a ELL, ela passa toda a responsabilidade para o DENIT, que quem administra hoje os bens do governo federal é o DENIT. Mas ela não, não por isso que a responsabilidade não seja dela, porque eles estão socateando todo esse tema de trilhos, enfim, estão usando para exterminar. Quando o governo receber, vai estar todo... Não tem mais condições de passar um trem ou uma composição nessas linhas ferras, porque vai estar todo destruído. Hoje já está com um problema muito sério. Então, não tem preocupação para as autoridades do governo, tanto o DENIT que faz a fiscalização em cima disso aí, mas não fiscaliza a ELL. Só queria complementar esse fato. Eu agradeço, Júnior. Na verdade, esse sucateamento se observa no país inteiro. Agora, o Ministério Público não entende dessa forma. Entende que, conforme o contrato, a empresa está obrigada a fazer a manutenção. E, quando a via passa em regiões urbanas, ela tem que cuidar da segurança. E, no quesito segurança, entram as passarelas e, em muitos municípios, inclusive São Carlos, especialmente São Carlos, que eu estava lendo na internet, todo o trecho da ferrovia foi cercado. Completamente cercado. Então, eles têm uma série de problemas também com as cercas e eles reclamam que as cercas não são eficazes porque são sempre objetos de vandalismo e acabam sendo derrubadas e tal. Mas, eu entendo que, eventualmente, eu já estaria satisfeito, o município de Curupá já estaria satisfeito com uma passarela. Mas, eu acho que, se for para a gente ir pela via legal, nós vamos pedir tudo o que nós temos direito. Degociar para baixo a gente sempre pode. Eu queria comentar também quanto à contratação de funcionários, esse do... Será que o Jônio pode me passar? Obrigado. Nós vamos fazer uma contratação temporária de dois funcionários aqui por determinação judicial. Nós tínhamos sempre um contador e uma... como é? auxiliar de serviços gerais, que eram contratados temporariamente e isso, a lei determina que tem que ser por... qual é o termo? Por concurso público. Então, para que a gente consiga se ajustar, isso já foi um problema que assolou o Jônio o ano passado todo e, finalmente, por processo iniciado pela presidência anterior, nós conseguimos, recebemos agora a autorização de 180 dias para nos adequarmos a essa situação. Isso é um termo de ajuste de conduta e, nesse meio tempo, nós temos que contratar essas pessoas temporariamente por 180 dias. Então, isso vai ser encaminhado hoje, esse projeto de lei. Eu queria comentar também que tivemos uma reunião hoje de manhã com o pessoal do PSDB, teve em Jaraguá do Sul o deputado Marco Tebaldi, teve o doutor Vicente Carro Preso e a gente esteve conversando sobre o que o futuro nos reserva e o que a gente pode esperar. Do meu partido, o Marco Tebaldi agradece, veio aqui para agradecer, fazer um agradecimento pela votação e disse textualmente que ele tem para esse período agora 4 milhões e que Curupá será bem visto dessa vez, porque eu reclamei que da última vez que ele esteve lá em Brasília, por 4 anos, nós fomos contemplados com muito pouco. Então, a gente já encomendou, já passou para ele algumas indicações e para a minha felicidade, quando ele me viu, ele já me disse, olha, aquela rua lá que você pediu, eu digo, pô, pelo menos lembrou da rua, já é uma grande coisa. Mas, então, a gente está cobrando constantemente as verbas. comentei sobre a situação política em Brasília, o que está acontecendo lá, de que forma os deputados estão entendendo e vendo o que está acontecendo e ele me disse que na legislatura passada a oposição eram 70 deputados de um universo de 520 e alguma coisa, não tenho o número exato, 70 eram oposição, então, na prática ela não existia. E agora já não, agora nós temos uma situação bastante equilibrada a ponto de que a presidência da Câmara hoje em dia não está alinhada com a vontade do governo. Então, e inclusive o presidente da Câmara deixou bem claro no final de semana passada de que as condições necessárias para que se peça o impedimento da presidência, o famoso impeachment, seria o impedimento dela continuar no governo, do ponto de vista legal, os quesitos necessários são os suficientes para iniciar um processo e que ele, presidente, iniciaria ou deflagraria esse processo se houver grande clamor popular. Eu acho que esse grande clamor popular nós já estamos vendo por aí, eu estava vendo, por exemplo, o movimento de caminhoneiros hoje, que está praticamente parando o país em muitas regiões, mas especialmente o dia do tal do movimento seria no dia 15 de março, é um domingo, em que está se conclamando as pessoas que por acaso não estejam contentes com os destinos da política brasileira, que venham e mostrem esse descontentamento. Então, nós temos uma oportunidade que eu diria que é única, mais uma vez, porque, eu comentei inclusive com o deputado, eu digo, mas deputado, considerando que o PMDB faz parte do PT e já está nesse governo há muito tempo, que mudança traz seu Temer assumir a presidência? Aí ele me disse uma coisa, nós somos adversários, PT, PSDB é oposição, ele me disse, olha, o PMDB tem uma grande, uma grande diferença do PT e essa diferença ideológica. O PMDB pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele é democrático e o PT tem uma linha ditatorial, alinhada com a forma de pensar de Cuba, Venezuela, Colômbia. Se, por acaso, o PT conseguir passar esta crise, nós vamos ter grandes problemas para frente, porque, com certeza, eu já tenho visto em programas de televisão, o presidente Lula se afastando da presidente Dilma e se colocando como que na oposição dela. Esses dias eu estava vendo um jornal de economia e estava se falando sobre todos os processos e lá embaixo passava uma tarja correndo, onde dizia, Lula critica veementemente a política externa da presidente Dilma. e aquilo ia passando. Isso se chama propaganda subliminar. Quer dizer, você vai vendo, você vai vendo, não precisa nem falar. O que acontece? Ele está se colocando contra a presidente Dilma. Em um determinado momento, ele vai dizer, infelizmente, nós, companheiros, elegemos essa senhora e ela destruiu o nosso partido, mas eu sou o grande salvador da pátria. E aí, e aí, gente, a ideia e o ideal continuam. Eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas eu acho que o sistema, esta forma de governo ditatorial não é a forma que o Brasil escolheu, não é o caminho por onde nós devemos ir, jamais. Basta nós darmos uma olhada em Cuba, basta nós darmos uma olhada no desabastecimento que está acontecendo na Venezuela, eu não vou falar da Colômbia porque não tenho dados nem números, mas nós temos agora uma oportunidade, e se nós não estamos de acordo com o que está acontecendo, dia 15 de março é o dia da gente mostrar esse inconformismo. Cada um vai fazer o seu, talvez as pessoas possam dizer, ah, o Curupá tão pequeno não vale a pena, mas é que nem aquela história do beija-flor que foi apagar o incêndio da floresta, foi lá, levou o pinguinho de água deles, mas e vai o beija-flor, eu fiz minha parte, eu acho que se todo mundo fizer a sua parte o movimento cresce e aí fica inegável, não tem condição política de não se estabelecer, de se instaurar esse processo. Então, era o que eu queria comentar a esse respeito. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e quero desejar uma boa semana. Boa noite. Devolvo a presidência ao vereador Edir de Garaíba. Assumo a presidência. Ordem do dia. Subeto à votação a proposição de número 6. Não. Aqui não vai ser em grupo. Quem é que faz a chamada? Sou eu? Cadê o negócio? O vereador é esse, né? Não, não vai ser. Vereador Ademir Hackparte. Vereador Anderson Clay Vargas. Vereador Auremar Lipinski. Vereador Celso dos Santos Berlato. Vereador Cláudio Finta. Vereador Jôni Tribes. Vereador José Gotardi. Vereador Margot Ralf. Aprovado por unanimidade. Passamos à próxima indicação, que é a de número número 7, do vereador Celso dos Santos Berlato. vereador Ademir Hackparte. Vereador Ademir Hackparte. Vereador Anderson Clay Vargas. Vereador Auremar Lipinski. Vereador Celso dos Santos Berlato. Vereador Jôni Tribes. Vereador José Gotardi. Vereador Margot Ralf. Aprovado por unanimidade. Passamos à próxima indicação, do vereador Jôni Tribes. Indicação número 8, barra 2015, do vereador Jôni Tribes. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Essa indicação, pavimentação asfáltica da rua Herman Bitchen. Eu só queria fazer a colocação para os vereadores, que ela é aquele trecho final da Ema Schmidt com a rua Augusto do Liari. São 50 metros, aproximadamente. Eu acho que é de fundamental importância para o município de Curupop, até porque está no asfalto, bem próximo ao asfalto ali, temos empresas, temos as bancos, temos uma série de empresas dentro. Então, eu gostaria da aprovação dessa matéria, que já venho pedindo essa indicação por muito tempo, e trabalhar em cima do deputado para trazer dinheiro para nós fazermos essa obra. Obrigado. Passamos, então, à votação da indicação. Vereador Admir Hackbart, vereador Anderson Clay Vargas, vereador Aurimar Lipinski, vereador Jony Tribes, vereador José Gotardi, e vereador Margot Raufey, e vereador Celso dos Santos Berlato. aprovado por unanimidade. Desculpe. Temos mais uma indicação. Indicação número 9, de 2015, do vereador Jony Tribes. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, concedida. Essa indicação aqui, o alargamento da rua, mas o alargamento dela se faz necessário da primeira passagem de trilho de nível até a segunda passagem. O alargamento e a colocação de tubos em ambos os lados, que está ali, está fechando a rua e se torna bastante perigoso. Nós temos gente que mora, que mora hoje aqui, que mora naquele trecho lá, e eu passei domingo lá e está bastante perigosa. Tem lugares que, um caminhão, dois carros pequenos, já não conseguem se encontro, não passam. Então, eu acho que está muito próximo do centro, isso, e nós temos, já foi feita essa indicação no ano passado, mas nós temos aqui, antes do primeiro trilho também, nós temos um problema ali, que também temos valo aberto ali, muito profundo, que está na hora de ser coberto esses valos com tubo, porque é esgoto que está passando ao céu aberto. Então, eu peço a aprovação dessa matéria, porque é de fundamental importância para toda aquela comunidade do bom planta e da autoilha. Obrigado. Pois não, Inclusive, o ano passado, eu que entrei com essa indicação, Jônei, inclusive caiu até o ônibus da prefeitura, que é nessa vala. Então, é muito importante que seja feito mesmo, ali precisa, o alargamento e a tubulação. Fazendo a tubulação daquele trecho, ela já vai alargar por si mesma a estrada, já vai melhorar, vai ajudar muito aquela comunidade ali, que realmente eles precisam. É só isso. Passamos, então, a votação da indicação número 9, de 2015. Vereador Admir Hackbart, vereador Anderson Gley Vargas, vereador Aurimar Lipinski, vereador Celso dos Santos Berlato, vereador Jôni Tribe, vereador José Gotardi, vereadora Margot Hauf. Eu declaro aprovadas as propostas. Quebrando o protocolo, eu concedo a palavra ao primeiro secretário para que faça uma leitura que veio depois da hora. Da correspondência do líder do governo, vereador Cláudio Finta, para o líder da bancada do PMDB, vereador Jôni Tribes. É que ele está ausente por um acidente ocorrido há uns dias atrás. Em fase de minha ausência na sessão ordinária desta noite, solicito a Vossa Excelência que repasse aos demais colegas desta Casa de Leis que no dia 9 de março do ocorrente, o senhor prefeito Luiz Carlos Tamanini solicite espaço junto ao pequeno expediente para relatar os trabalhos executados no exercício de 2014, bem como os que ainda encontram-se em fase de execução, e apresentar o planejamento da administração pública municipal para o exercício de 2015. Obrigado, senhoras. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e declaro por encerrada esta sessão, marcando a próxima para o dia 2 de março no mesmo local e horário. Boa noite a todos. Boa noite a todos.